Encontre o nome da fruta. Uva, limão, pêssego. Onde está escrito uva? Parabéns! Banana, cereja, maçã. Onde está escrito cereja? Você conseguiu! Abacate, maçã, abacaxi. Onde está escrito abacaxi? Parabéns! Limão, laranja, abacaxi. Onde está escrito laranja? Excelente! Morango, uva, pêssego. Onde está escrito morango? Sensacional! Morango, abacaxi, maçã. Onde está escrito maçã? Parabéns! Banana, abacaxi, maçã. Onde está escrito banana? Muito bem! Melancia, laranja, banana. Onde está escrito melancia? Parabéns! Melancia, maçã, limão. Onde está escrito limão? Você conseguiu! Pera, limão, maçã. Onde está escrito pera? Parabéns! Abacate, abacaxi, laranja. Onde está escrito abacate? Excelente! Pêssego, pera, abacaxi. Onde está escrito pêssego. Parabéns! Kiwi, maçã, pera. Onde está escrito kiwi? Sensacional! Parabéns! 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 Parabéns!